Amigos, antes de dar continuidade a esse vídeo, eu gostaria de dar um recado super rápido e fazer um convite especial aqui pra todos vocês. Esse sabadão à noite, às 20h da noite, isso aí, 8h, teremos o Desafio Venglory Grande Final, com confronto entre a Vitalion Sports e Glory Squad. Será um grande confronto com partidas melhores de 5. Se empatar 2x2, iremos pro quinto jogo. A equipe campeã irá levar pra casa 4.500 Ice, além de 3 gamepads da Ipega também, que foram oferecimentos da Super Evil Megacorp Gearbest. Enquanto você assiste essa grande final, terá a oportunidade de ganhar Ice, isso aí. Durante a live irei fazer alguns sorteios de Ice, então, conto com a sua presença, anota aí no seu caderno, no seu celular, no seu PC, na sua agenda. Sabadão à noite, 20h da noite, horário de Brasília, horário de verão. Você pode estar assistindo a grande final aqui no nosso canal no YouTube ou no nosso canal na Twitch TV. Pra assistir aqui no YouTube, é só clicar aqui abaixo no botão de inscrever-se e ativar as notificações no sininho, pra você ficar ligado aí quando a live começar. E também é muito importante que vocês nos acompanhem na nossa página lá na Twitch TV. O link está aqui na descrição, o primeiro link, corre lá e vem nos acompanhar lá também. Iniciamos o Desafio Venglory com o pé direito, com mais de 630 espectadores. Vamos tentar ultrapassar esse número nessa grande final, então, conto com seu apoio e sua presença pra conseguir ultrapassar os 700 espectadores nessa grande final. Recado dado, convite feito, então agora vamos direto pro vídeo. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal da nossa série de Venglory News. Antes de tudo, vai perdoando aí essa cara de sono. É que a Senka acabou de divulgar uma novidade que teremos aí pra atualização 2.11. Porém, essa novidade foi divulgada, foi solta na internet às 4 da manhã, cara, tá de brincadeira comigo. Aí, tô gravando esse vídeo aqui às 5 e meia. Vai demorar um pouco aí pra ele sair, mas vai sair só o tempo de edição. Já vou jogar na internet, já vou jogar no YouTube pra vocês. Tento gravar os vídeos o mais breve possível pra trazer a notícia em primeira mão. Ou em segunda, terceira, nós tenta, né, pai? Importante é trazer a notícia rápido. Produzir vídeos para o YouTube não é missão fácil, apesar de muitos acharem que é. Então, eu conto com o seu apoio. Aqui no YouTube tem uma ferramenta de avaliação. Assim saberei se vocês estão gostando do conteúdo aqui do canal. Assim poderei dar continuidade, que é o like e o dislike. Então, avalia esse vídeo. Ganca seu joinha se você estiver gostando aqui dessa série do canal, das outras séries do meu trabalho aqui no YouTube. Cara, realmente isso me incentiva demais, sério. Me incentiva muito. Então, ganca o dedo no like. Vamos tentar bater 1.500 joinhas desse vídeo aqui. Molecada, sem muita enrolação, vamos pra notícia que interessa. Que é um novo modo que a Sink acabou de criar. Sim, estávamos esperando apenas o modo 5 contra 5. Que terá também um novo mapa. Porém, a Sink acabou de anunciar que teremos um novo modo de jogo. Que sairá em breve na atualização 2.11 do Venglory. Cara, essa é uma notícia muito boa. Por essa eu não esperava. Achava que eles estavam concentrados apenas trabalhando no modo 5 contra 5. Não teria tempo de focar em outra coisa agora. Porém, eles criaram esse modo com algumas coisas que me lembra outros jogos. Não que seja copy, mas são ideias boas. Que acrescentam demais na competitividade daquele modo. Então ficou algo muito bom que já já irei falar pra vocês. Antes disso, eu vou mostrar o vídeo trailer desse novo modo completo. Aí eu vou analisar passo a passo com vocês e explicar exatamente como é que esse modo vai funcionar. O vídeo é bem rápido, apenas 1 minuto. Então é difícil processar tanta informação. Assim que ele passar, iremos aos poucos. E eu irei explicar tudo o que rolou nesse vídeo aqui. Porque meu amigo, esse modo está maneiro e eu vou jogar demais. Estou ansioso para que ele chegue em Halcyon Fold. Sem muita enrolação, confiram agora o trailer do novo modo O Assalto. Ever wanted the fun of slaying your opponents without any other distractions? Enter Onslaught, Vainglory's short brawl game mode where two teams of three players lock horns in consecutive rounds of tight-quartered combat. Each round, the stakes are raised with more money to spend and talents from which to choose. And because it's all action, your team fighting skills are tested every match. If you don't have time for a full 20-minute match or you want short bursts of intense fun, Onslaught will be your new favorite game mode. Here is how it works. Players compete in a best of five rounds format. At the start of each round, players can select a talent that they own for their hero. Choose when to use a talent carefully. Once a talent is used, it will be unavailable for future rounds. Players will be granted gold and experience in order to buy items and level up their hero. Players will also be rewarded additional gold based on how much gold they had left over in the previous round. So sometimes it may be advantageous to hold off on purchasing items. Once everyone is ready, players are teleported to the middle of the map where they will fight to the death. If an entire team is not eliminated within that time, then sudden death occurs and the playing field begins to shrink. Players outside of the boundary will take a large amount of damage and must make their way toward the center of the map. A team wins the round once all members of the opposing team are eliminated. The first team to win three rounds wins the match. Try out the new Blitz Onslaught game mode when it comes to Vainglory in Update 2.11. That's it, guys. This is the new game mode. It's the assault. Now I'm going to explain to you how it's going to work exactly. I'm going to explain everything about this mode. But before I explain everything about this mode, my friend, I want to show you something that many people have not understood. But let's go to a part at the beginning of the video. There is a moment that many people have not understood that the new hero is already in the game. So this is the first time that she is published in the game. She has not yet published in the game. She has not yet revealed in the game. We didn't see her skills. However, it's been able to see her movement. She saw how it's in the game. We can see that she will kind of fluctuate. She will kind of fly in the map. In a few moments, she will play the floor. But she won't make any steps normal. She will kind of fly as if it's fluctuating. Interesting. It's also been able to check her outfit. Opa, como ficou em jogo, tá muito bacana, tá maneiro, eu curti da arte dela em jogo, não decepcionou, tem herói que quando você vê arte, meu Deus do céu, tá incrível, você olha em jogo, tá lá essas coisas, na maioria dos casos isso acontece muito com skin, tem skin que tá absurdamente linda, quando você vê o trailer, a arte e tudo mais, só que em jogo não dá aquele hype não, tá ligado, não ficou tão maneiro, no caso dessa heroína não, ela ficou muito boa, não deu pra observar as suas habilidades, mas já deu pra observar como está a sua arte, sua movimentação, também jogo e tá maneiro, assim que sair mais novidades sobre essa heroína, eu irei trazer aqui no canal, quando sair do modo 5 contra 5, então fica ligado pai, se você é novo no canal, clica no botão de inscrever, se perde tempo não, aproveita já, ganca o like aí pra me incentivar a dar continuidade ao meu trabalho aqui no YouTube e a essa série aqui de Vinglory News, sem muita enrolação, vamos agora ao que interessa, irei falar um pouco sobre esse jogo, basicamente assim que quer passar pra gente um novo modo de duelo, onde não precisamos focar objetivos, goldmine, sentinela, torre, nada, o objetivo é confronto direto na lata, só que não vai ser apenas um round, não vai ser eliminou e acabou não, será uns 5 rounds, então será ali um melhor de 5, será muito interessante isso, porém ele traz uma dinâmica bem diferente e alguns fatores que fazem esse modo não ficar um mata-mata seco, ficar um mata-mata mais competitivo, onde você tem que usar a estratégia, apesar dele não ter o objetivo pra vocês capturarem, porém precisará também de estratégia sim, e eu vou explicar daqui a pouco quais são essas estratégias, o que você vai ter que pensar antes de cair de cara aqui querendo fazer alguma coisa, o bacana é que esse modo foi criado com a ideia de um jogo curto, não ser aquela partida de 20, 30 minutos, eu acredito que esse modo de jogo aqui vai ser finalizado em 7, 8, 10 minutos no máximo, eu acredito que esse daí vai ser o tempo máximo dele, 10 minutos de jogo ou 12 estourando, apesar de ser partidas rápido, mata-mata onde vão se encontrar, serão 5 rounds, ainda tem um tempo de compra, que eu acredito que será de 10 segundos mais ou menos, e o tempo de carregamento entre um round e outro também, então podemos dizer que entre esses tempos de carregamento aí teremos 2 minutos ou 1 minuto e meio apenas pra isso, com isso o tempo corre bastante, ou no mínimo ali 1 minuto apenas pra esses momentos, início de jogo, tempo de compra, tudo mais, como vocês perceberam o jogo não vai começar com todo mundo saindo da base não tio, vocês vão ter um tempo sim pra comprar ali na loja, escolher o seu talento, por escolher o talento acredito que não vai ser apenas 10 segundos, como é no modo casual e ranqueada, acredito que será 15 ou 20 segundos, que é o tempo necessário pra você comprar os seus itens, tomar a melhor decisão, escolher também um talento, como tem o talento pra escolher, acredito que precisamos aí de um pouquinho mais de tempo aí pra poder escolher os melhores itens para iniciar o jogo, o diferencial que encontramos nesse modo, é que ele terá uma área onde você terá que lutar, não é o mapa todo que será usado, diferente um pouco ali do que temos nas batalhas reais, é bem diferente na verdade, a área pode se mover e ela pode diminuir também, e vai funcionar da seguinte forma, as equipes tem que permanecer dentro daquela área, e o último vivo da equipe, a equipe vence, então serão 5 rounds entre duas equipes irão disputar, porém acredito que não será só isso, a composição também será muito importante, eu acho que uma composição aqui full papel não vai dar muito certo, você precisa de uma equipe ali com um desengage, um engage bacana, uma equipe tanque também pra resistir ao dano ali no decorrer do tempo, tem que pensar bastante nisso, dependendo do round você também tem que pensar bem, se vale a pena fazer uma composição mais range ou mais melee ali, qual composição você vai fazer, uma composição mais de peel ali, composição de protect, você tem que pensar muito nisso, afinal a área vai diminuir bastante, então em algum momento você vai ficar no corpo a corpo contra seu adversário, e aí meu amigo, vai fazer a diferença se você tem um herói ranged ou melee meu amigo, então o jogo vai começar assim, será o melhor de 5 e em cada round no início os jogadores poderão escolher um talento, porém tem um detalhe, depois que você utiliza aquele talento, não vai poder utilizar mais, então você tem que pensar muito bem, quando utilizar o talento e qual talento utilizar, lembre que a primeira partida não é mais importante não, tio, você tem que vencer todas, você tem que vencer mais rounds do que os adversários, então tem que pensar muito bem qual talento usar e quando utilizar, então lembrem, depois que você utilizar um talento, você não poderá utilizar aquele talento novamente, realmente, pensa bem nisso aí rapaz, não pode sair gastando a tua não, calcula aí quantos rounds tem, quantos talentos você tem, como é que vai funcionar isso aí, quais os melhores talentos, qual round você vai utilizar determinado talento, a cada round todos os jogadores de ambos os lados receberão ouro e experiência para comprar itens e para evoluir as habilidades dos heróis, além de receber ouro adicional com base no ouro restante dos outros rounds, então de acordo com assim que pode ser vantajoso não comprar em alguns rounds, em algum momento pode ser vantajoso você não comprar, e isso é muito bacana, é aí que entra a parte mais competitiva, onde você tem que pensar bem, além de utilizar os talentos com inteligência, pensar qual o momento certo para utilizar aquele talento, você também tem que comprar com consciência, tem que saber qual a hora certa de comprar, isso me lembra muito ao CSGO, que é um jogo de PC que já joguei há um tempo atrás, alguns meses, e cara, eu gostei demais do jogo, e tinha algo interessante no modo competitivo, onde os jogadores utilizavam, é que em alguns rounds eles não compravam nada, faziam o famoso eco, compra nada, vai seco, para que no próximo round você tenha bastante ouro para fechar alguma arma bacana e conseguir garantir aquele round, aí você vai depender apenas da sua habilidade, então isso agora vai acontecer aqui nesse modo também, eles juntaram, então eles utilizaram meio que o que temos em dois jogos aí, que é muito bom, o que temos no CSGO, que é o momento certo de comprar, ter que fazer eco ou não, que é ficar sem comprar ou não, claro que temos o item eco do Vanglory, mas lá no CSGO, no competitivo, não compra nada, se chama eco, então não compra nada, então colocaram essa estratégia de não comprar nada, pensar no momento certo de comprar alguma coisa, mas o momento certo de utilizar um talento, então pegaram o melhor do CSGO e juntaram com o melhor de Battleground, esse jogo que está fazendo muito sucesso, e tem versão para celular também, trouxe vídeos aqui para o canal e fiz uma live também mostrando esse game. E nesse game é o seguinte, os jogadores serão jogados em uma ilha e o espaço vai diminuindo, fazendo com que eles precisem ir até o centro, se eles ficarem fora desse limite, vão sofrer dano, então precisa ir ao centro o mais breve possível. O mesmo vai se aplicar nesse novo modo, ou algo parecido, a área vai diminuindo, e quem ficar lá de fora vai sofrer muito dano, e esse dano vai ser equivalente ali, mais ou menos ao dano quando você está na base adversária, eu acredito que um pouco menos ali, porque o dano ali já é um pouquinho mais absurdo, então você tem que correr rápido, e agora bota rápido nisso, põe o selo aí nessas canelas, tem que ir até a área safe, que é o que utilizamos no Battleground, área safe, área segura, e não morrer, você precisa ficar vivo, esse é o objetivo, digamos que vai ser um survival no Vainglory, vai ser mais ou menos isso aí. Esse novo modo de jogo, o assalto, chegará ao Vainglory na atualização 2.11, que está bem pertinho. Assim que sair mais novidades relacionadas a essa atualização, irei trazer aqui para o canal, então meu amigo, fica ligado, comenta aqui abaixo, deixa o seu feedback do que você achou do vídeo, do que você achou desse novo modo de jogo também, e ajuda o canal compartilhando o vídeo, tem a ferramenta aqui no YouTube, só dá uma procurada aqui acima, aqui abaixo, para você clicar e compartilhar os vídeos, mandar para o grupo do Facebook, do WhatsApp, tem mais redes sociais, isso ajuda demais. Então é isso molecada, até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold, tchau!